Olha a caneta brisando Opa! Décimo episódio de Do Lixo ao Luxo, rapaziada Hoje nós vamos em busca do Adriano Imperador Eu tava gravando, na verdade sim, eu comecei a gravar e nem percebi que minha face ficava desligada, mano É brincadeira, então ainda bem que vocês não perderam nada, mano Vocês não perderam nada Então galera, esse aqui é o nosso time, certo, tá ficando muito top, muito legal Tá ficando bacaninha o nosso time aqui, porém, hoje eu vou em busca dos lendas, né, mano Vou em busca aqui do Adriano Imperador, tamo direto aqui pra Bops Lembrando que se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo E pra quem é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui, tamo junto mais uma vez Então vamos lá, galera, sem enrolação hoje Eu acabei de gastar 25 mil GP, não vi nada, galera, não vi nada Eu vou reverter aqui, que o pessoal tá falando que se reverter a Box Pode vir a coisa boa Pode vir coisa boa Então já reverti aqui, vamos lá Então vamos em busca aqui do Adriano Imperador, rapaziada Vamos lá Mano, vindo com lenda, já tá show demais, hein Vindo com lenda, já tá show demais Vamos ver, vamos ver Olho no lance, nada Nada, nada, nada Vamos ver quem é que vai vir Da Itália Bola preta, bola preta, bola preta Bola ouro, tá bom Menos mal, menos mal, né Olha, veio aquele atacante, né, mano Martínez Veio o Martínez Bom pra caramba esse cara aqui, velho Eu gosto dele Vai pro banco de reservas aí Ó, viu Cliver Cliver também da Roma Rapaz, só cara bom, hein Beleza, rapaziada Já foram 25 mil GP Vamos reverter de novo A gente reverte Vamos reverter de novo Reverteu Vamos que vamos, garoto Vamos que vamos E hoje eu quero tirar o Adriano Imperador Vamos lá Nada Pra falar a verdade, não tô nem preparado pra tirar um lenda hoje, pra falar a verdade Vamos ver quem é Viu mais um bola ouro Tá bom, não viu um bola prata, o que importa E aí, um camisa 9 Quem será esse moreno aí? Atacante de novo, hein Eu não sei quem que é Vamos ver É o Piatek Bom, bom, bom Mais um atacante Tá cheio de atacante nosso time Vai, 25 mil GP Vamos que vamos, garoto Vem, Adriano Imperador Que venha O Adriano Imperador Vamos que vamos, neném Não vem, neném Não vem Vamos ver quem é que vai vir Tomara que seja um bola preta Tomara E mais um bola ouro Meu Deus do céu Cadê os bola preta Konami Cadê, galera Cadê, mano Cadê os bola preta Konami Deixa eu ver quem que vem aqui Meio campo Zagueiro E Meio campo de ligação Ai Mais uma, galera Mais uma Pra gente fechar aqui E Direto Vamos reverter Vamos reverter Pra nós ver Por enquanto Esse negócio de reverter Aqui também não tá dando muito certo Não, hein, galera Jogadores Beleza Beleza Vamos lá Então Vamos lá Vem 25 mil GP Vem, Adriano Vem, vem Difícil, hein, mano Difícil, hein Bola preta pelo menos Por favor Pra nós Orra, mano Vem o zagueiro aí Da Como é que é o nome desse time Até esqueci o nome desse time Vamos ver como é o nome Esqueci, mano É do Atalanta Beleza Zagueiro Show demais Zagueiro Agora tem de monte Lateral Opa Beleza Então o que eu vou fazer, galera Vou tentar montar um time lá Tentar colocar esse jogador Ver se eles se encaixam lá E a gente vai em busca Das nossas 50 mil GP hoje, né 50 mil GP Vamos lá, então, rapaziada Vamos lá Então, enfim, rapaziada Vamos participar aqui Do Open Challenge Temos que fazer um gol E no segunda partida aqui Três gols, rapaziada Vamos tentar, então Vamos tentar, na verdade, né Então, como é que ficou Nosso time, rapaziada Nosso time ficou assim, ó Eu coloquei aqui de novo O Romaioli Vocês falaram aí Que ele é bastante top Que ele é não sei o que Não sei o que Não sei o que Então, tô colocando ele de novo Aqui, o Romaioli E, mano Não teve muita substituição Aqui, não, cara Falar a verdade Dos que eu peguei lá Que a gente tirou na box Foi só O Ponta esquerda aqui Que é o Klaiver, né Acho que é Klaiver o nome dele Acho que é, mano Exatamente Klaiver E também O Martins Que eu tô ligado Que esse cara aqui joga muito Eu tenho ele de estar Que joga muita bola Então, é isso aí, rapaziada Não tem muito o que fazer Vamos lá, então Em busca dessas 25 mil GP E depois a gente vai Na verdade A gente vai em busca Das 50 mil GP Hoje, rapaziada Vamos lá, então Parabéns, Konami Que eu vou arrumar o servidor Que eu vou deixar o servidor Muito bom Já vai fazer uns 15 minutos Vai Tá gravando aqui Essa porcaria Até que enfim, mano Até que enfim Caramba, dois anos depois E vamos pegar logo um cara Com 1.200 de força Tá certo, Konami Você é genial Vamos ver o time Dos caras aqui, rapaziada Olha aí o time do cara, mano Carai, cozão Eu não entendo, Konami, cara Olha o meu time, mano 3.100 e pouco de força Os caras me mandam Um time de 4.000, mano 4.000 Quase 4.500 de força, mano É quase 1.500 a mais De força do que eu Ai, Konami, Konami Não me estressa não, Konami Não me estressa, garotinha Não me estressa Eu mudei de gravador Ficou essa mancha Branca do lado da tela Ficou ridículo, mano Isso é louco Eu tenho que trocar isso aí, mano Ah, eu tinha o Ronaldo Ah, não começa não, Júlio Não começa não, Júlio Não começa não, Júlio Não começa não, Júlio Não começa a me estressar Tira daí, mano Tira daí, mano Cara, prometi pra mim mesmo Que eu não vou mais xingar o PES E eu não vou mais me estressar Confesso, tá bom? Não vou mais me estressar com o PES Vou jogar bem tranquilo Aham, sim Esse jogo é genial, mano Genial, genial Céu, vai Fichando o Ronaldo Fichando o Ronaldo Ah, meu Deus Tira aí, tira aí Tira aí Boa, galera Boa Difícil, cara Difícil Difícil, 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 difícil Vai, Neymar Vai, Ignabe Bota aí Vai Isso, garoto Isso, garoto Isso, garoto Isso, garoto Vai, chuta Eu não tenho essa sorte Eu não tenho essa sorte do Ascarapem, não Acabou, Juiz Acabou, Juiz Acabou, Juiz Acabou, Juizão Acabou, Juizão Acabou, Juiz Vou até 50 minutos Nesse bagulho Caramba, mano No primeiro tempo Caramba, velho Cê é louco A gente não deu um chute Tão jogando muito mal também Cê é louco, mano Hoje tá tenso o bagulho Tá tenso Belo passe Belo passe Belo passe, garoto É isso aí Um passe sem querer, pra falar a verdade Já garantiu o nosso 25 no IGP Chupa, Konami Chupa Não Boa Enfim, conseguiu tirar um Ah, mano Ah, mano Não sei não, hein Tá perdendo muito gol, hein Maluco Tá perdendo muito gol, hein Tá ligado que não faz toma, né, mano Cê tá ligado que não faz toma, né, mano Cê tá ligado que não faz toma, hein, meu amigo Caramba, velho Vai, Ney, corre Corre, corre, corre Tá lindo, meu amigo Cê tá fora, velho Mohamed Salah Joga muito também Boa Vai, garoto Ah, olha o passe, mano Para com isso, truta O cara colocou o agueiro, meu amigo Meu Deus do céu Será que eu nunca vou conseguir acertar um passe no jogo? Bom, no final do jogo, rapaziada, um a um Tá bom, velho Tivemos o nosso 25 no IGP E o cara tava com um time muito, mas muito melhor do que o meu amigo Então, bora pro segundo jogo E a gente precisa pra três gols Só que o jeito que a gente tá jogando aqui, não sei nem, meu parceiro Bora lá Dois mil anos depois Ah, tá que enfim Tá que enfim Só Jesus É verdade Só Jesus Vamos dar uma olhada no time desse moreno aqui também Só Jesus mesmo Caralho, cuzão 4.700 de força Meu amigo É hoje que eu tô vendo que eu morro do coração Os caras vindo com uma força Você viu o tipo dos caras, mano? Vamos lá Vamos pra cima dele Vamos ver quem tá ganhando esse moreno aí, rapaz Ih, aí complicou Aí Complicou Manoel Neuer Falou assim Calma Esse Manoel Neuer É doidão, mano Solta Rio De garoto Passou Passou Lá em cima Guinabre Passou Linda bola Só fazer Garoto Ney Falei pra você Força não é tudo não, meu amigo Força Não é tudo Caraca Jogada, hein Jogada 1 a 0 Boa, 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 boa Agora eu tomei Linda bola aqui Passou Vamos monstro Vamos monstro Vamos monstro Vamos monstro Salah Vai no cantinho Não consegue, né E tudo isso Tá igual a cara, né, mano Tira daí Excelente Sobrou no pé de quem? Do bruxo Do bruxo Sobrou só no pé do bruxo Lionel Messi Para a cobrança Boa, garoto Sobrou no pé do bruxo de novo A bola quicou na minha cabeça, mano Acredita nisso, mano Vocês acreditam nisso, mano? Tira daí Tira daí, mano Você é louco, velho Ai, a Konami querendo dar um golzinho para os caras Não sabe como Ixi Ixi, rapaz Ixi, rapaz Começou com a jogadinha por cima Tá, mano, meu amor Monstro 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 Esse goleiro Meu mundo Tu garoto Esse negócio de recuar a bola para o goleiro aí Fica Boa Boa Chutão Boa 50 minutos Juiz terminou o jogo 50 De um minuto Juiz terminou 50 minutos Bora lá, rapaz Bora para o segundo tempo E eu quero essas Mais do que o IGP para dar 50 Vai, garoto Dinabi Cruza Cruza Cruza, vai, Ney Meu Deus, foi falta Juiz não deu falta Foi falta Foi falta Foi falta Eu achei que o Juiz não ia dar essa falta, não Vai Olha a jogadinha Não consegue, né? A gente se vai Tocou Passou Cruzamento Cruzou Perfeito Vai entrar Tá lá, garoto Ney Cruzamento Perfeito Show de bola Show de bola Isso aí, garoto Joga muito Joga muito Respeita o garoto Ney Vamos tranquilo, galera Vamos tranquilo Vamos tranquilo Final de jogo Conseguimos as nossas 50 moedas MyClob não Nossas 25 mil GP Força não significa nada, galera Força não significa Nada 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 Então isso aí Então isso aí, rapaziada É isso aí Ganhamos de um cara Que estava com um timaço E bora pegar Nossos 50 mil GP Então tá aí, rapaziada Nossas 50 mil GP Claro Claro que eu vou dar mais um giro Lá na box Vamos lá Mais um giro Pra gente já finalizar Esse vídeo aqui Com chave de ouro Vai que vem O Adriano Imperador Ou mais um Bola Preta Será que vem? Será que vem? Vamos lá 3, 2, 1 Vai filhão Vai filhão Vai filhão Nada Caramba, mano Tá difícil tirar um lenda Que envolve Ele vai Viu Tomara que seja Bola Preta Tomara que seja Bola Preta Um lateral Lateral Ai, ai, ai Muito obrigado Ó, de novo Cliver Eita Top demais Por que que não manda 2 Adriano Imperador Vocês não mandam, né? Aí vocês não mandam, né, mano? Tá certo Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixar aquele like E se você for novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo Beleza? Toca aqui A gente se vê aí no desafio 3 Lembrando, com mil likes A gente libera o desafio 3 ainda hoje Tamo junto Forte abraço Eu fico em todos com Deus Falou E eu fui Mota-f Sugiu Tchau Vamos lá Vamos lá Um abraço Tchau, tchau.